Nintendo Ban, eu faço parte de um grupo de WhatsApp, Nintendo Switch Free, é um grupo muito bom, o pessoal fala pra caramba, é só difícil conseguir acompanhar, se eu for ficar lendo direto lá não sai nem vídeo pro canal, porque falam bastante, mas é um pessoal super animado, com dicas ótimas, tem gente fera pra caramba lá, o Rodrigo Rostello tá no grupo, o Mafra, né, que tem me ajudado agora, né, me ajudou com o desbloqueio do Renix 1.2, tá no grupo também, e o grupo, ele conseguiu pegar uma legenda portuguesa do Brasil, do jogo Skyrim, e foi, ela foi adaptada do computador, tá, e daí até o Mafra me ajudou pra gente conseguir pôr essa legenda no Switch, na verdade ele me explicou como fazia. Essa legenda, ela foi desenvolvida exclusivamente pro SXOS, né, ela foi feita pra rodar em cima do SXOS, então nesse vídeo você vai ver como rodá-la apenas no SXOS, só que daí o Mafra, em contato com o grupo do Renix, ele conseguiu que adiantasse alguma coisa que ia ter só no próximo atualização do desbloqueio deles, e então no próximo vídeo nós vamos ver como pôr essa legenda também no Renix, tá, nos outros desbloqueios, né, requeita, atmosfera, daí por enquanto não é possível. Vou deixar o link na descrição como pôr a legenda no Renix, assim que o vídeo estiver pronto é só clicar ali pra ficar mais fácil pra vocês acharem. Bom, então vamos lá. Primeira coisa você vai abaixar os links que estão na descrição. Há quase que eu tava esquecendo, vou deixar na descrição o link do grupo do WhatsApp, quem quiser entrar aproveita e tem poucas vagas. Você vai pegar o link que tem na descrição, vai baixar o arquivo, vai descompactar e vai colar ele dentro da pasta SXOS. Caso você não possua a pasta SXOS, basta que você a crie no seu cartão micro SD. Então aqui eu tenho o meu cartão micro SD, né, do meu console Nintendo Switch. Dentro dele eu tenho que ter a pasta SXOS, tudo em minúsculo, tudo junto, se você não tiver, crie a pasta. Vou abrir essa pasta, vou pegar aqui o meu arquivo, que eu fiz um download, né, o link tá na descrição. Vou abrir e vou arrastar a pasta TITLES aqui pra dentro. E pronto, a minha legenda foi inserida dentro do meu cartão micro SD. Posso agora retirar o meu cartão micro SD e ligar novamente o meu Nintendo Switch com esse cartão, já com a legenda dentro da pasta SXOS. Bom, como vocês sabem, o Elder Scrolls Skyrim, né, ele não tem legenda nem em português de Portugal, né. E é um jogo onde, se você não tiver um domínio muito bom no inglês, faz uma diferença muito grande. Deixa eu mostrar só que nós estamos no SXOS, tá. Estou usando a versão 1.5, mas foi testado na versão 1.4 e também funcionou. Tanto faz se você for jogar em XCI ou NSP, tá. Eu testei nas duas versões, tá, nos dois tipos, né, de jogos e funcionou tranquilamente nos dois. Bom, então vou aqui iniciar o Skyrim, tá. Ele é cumprido, pelo menos pra começar a aparecer o jogo, então vou fazer um corte, tá. E já voltamos aí com a legenda. Então, como vocês podem ver, pressione qualquer botão. Já apareceu aqui jogo novo. Começar uma nova partida. Agora ele vai demorar um pouquinho, tá. Eu vou só mexer na... Pra deixar aqui legendas, tá. Só mexer nas opções. Acho que eu não... Ó, acho que eu não consigo mexer ainda nas opções. Então, inclusive, o que os personagens falam, tá. Ficou em português do Brasil. Todos os... Quando aparece, né, essas mensagens aí do jogo. Quando você inicia um diálogo, tem que responder algum NPC. Também ficou em português. Então, ficou tudo muito bom. Deixa eu só mudar aqui as opções de legenda. Eu joguei uma meia hora só, tá. Do jogo. Mas não teve nenhum problema, né. Teve outros amigos que já testaram, né. Que são do grupo ali. Falaram que tá rodando fluidamente. É, deixa eu fazer mais um... Vocês viram que é muito fácil, né. Nossa, é... Simplesmente é só colar a pasta, né. Que é o... Tem aqueles números, né. Que seriam a legenda. Dentro do lugar certo, né. Na pasta SXOS. Eu já usava essa pasta, né. Que eu comecei a organizar meus jogos por ela. Quando surgiu o SXOS 1.5. Se você não tem aquela pasta, é só você criá-la. Lá dentro você põe a pasta Titus, né. E deixa aquele arquivinho, né. Que eu passei pra vocês ali dentro. Então é super fácil. Deixa eu vir aqui em... Vejo que tá tudo, né. Em português brasileiro, né. Que é o principal. Deixa eu vir aqui em configurações. Gráficos. Ah, eu já tinha mexido por isso que tá. E ative aqui, ó. Legendas do diálogo. Legendas gerais. Se você não pôr, eles vão ficar falando inglês, né. Ou o idioma que o seu jogo estiver. E vai ficar um pouquinho mais... Ah, legal, né. E vai ficar um pouquinho mais difícil de você, ó. Entender. Olha lá. Então, dica super simples, super fácil. Obrigadão, Emafra. Foi quem me ajudou, né. E parabéns ao grupo Nintendo Switch Free. Tá? O grupo top demais aí. Sempre trazendo novidades, né. Pra todos os inscritos, né. Principalmente aí pro canal. Assim, eu joguei já Skyrim os antigos, acho, no Playstation 3. Esse aqui eu não cheguei a comprar pro Playstation 4, tá. Eu tinha baixado ele, mas nem tinha jogado ainda. Eu já não tenho muito espaço no meu Nintendo Switch. Mas agora com a legenda aqui em português, BR. Já me animou, vai ser um dos jogos que eu vou jogar também. Isso aí, então. Um abração a todos. E veja no link na descrição, né, tanto o arquivo que você... Que é uma pasta titles, né, pra você já pôr dentro da sua pasta SXOS. Ou cria a pasta SXOS e põe essa pasta title dentro. Também tem na descrição o link do grupo, do WhatsApp. E tem mais algum link. Ah, sim. E também tem o link pra versão, né, pra você poder usar no Renix. Mas lá além do titles, tá, da legenda, da pastinha da legenda, vai ter mais um arquivinho, né, que foi cedido, então, ao pessoal do Renix, né. Então, brigadão a todos aí. Até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.